E foi convocado para a Copa América de 1999 e encontrou o Vampeta e foi abraçar o Vampeta e falou, pô Vampeta, obrigado, você fez meu nome, bateu aquele pênalti, eu defendi na Libertad de 1999 e tal. Aí acaba, infelizmente, aquela falha lá em encontrar o Manchester, aí quem te liga quando você chega ao Brasil? O Vampeta. O que ele falou? Ó, você ferrou os caras, mas fica tranquilo, não para de jogar não aqui, você é meu parceiro. Eu zoei muito com o Vampeta já na minha vida, né? É? É, porque quando eu fui para a seleção eu falava que eu estava lá por causa dele, mas na verdade, na seleção de 99, quando eu fui convocado, era assim, tem tempo para resenha, né, Favão? Ficou ótimo. Se os rapazes deixaram você falar, eu devo. Na verdade, em 99, a gente ganhou Libertadores e eu saí de férias. Os convocados para a Copa América era Dida e Carlos Germano. Eu estava lá pescando, no Meira-Quissá, a minha prima chegou e falou assim, ah, você não acredita, o Carlos Germano se machucou, você está convocado. Eu falei, é, vai com brincadeira besta do caramba, que é uma tarde de convocação uma hora dessa. Eu queria fazer na férias. E eu fiquei muito bravo do Vanderlei ter me chamado. Eu queria férias. O senhor dá pescaria? Eu nem pensava ir para a seleção na minha vida, você é louco. Você estava em Oriente? Estava lá em Oriente pescando, lá na primeira Esquissá. Aí fui convocado para a seleção e fui para a seleção e tal, não sei o que. Aí eu cheguei e falei, é, Vampeta, você me ferrou, ele me trouxe para a seleção. Aí comecei a zoar com ele. Aí quando eu errei com o Manchester, ah, imagina o Vampeta, vingativo. Aí ficou um mês a minha cola, me enregaçando. Mas tá bom, eu não parceiro. Perdoa. Você estava naquela preleção em 2002, antes do jogo, que tinha um psiquiatra e estava todo mundo deitado no chão e era para cada um narrar. Eu vou tentar casar hoje em dia? Tá. Putz, então eu não posso contar. Agora é bom. Mas você estava na sua preleção? Um dia o Vampeta ficou com o César Sampaio no... Coitado do César Sampaio. Concentrado. Você sabe da sua resenha? Não. Ficou concentrado no César Sampaio. César Sampaio, crente, certinho e tal, não sei o que. Aqui, no Vampeta, convertendo o Vampeta. E falando de Deus para o Vampeta, o Vampeta, pô, aceitando Jesus, eu vou mudar minha vida, Sampaio, eu não quero mais saber disso, de noitada, essas coisas. Aí nós chegamos para Caimbu, ia ter um jogo da seleção, né, chegamos tudo junto lá. Aí estava X-Leaders, lembra que tinha X-Leaders? Aí estava uns 20 mulheres com coisinhas assim. Ele falou assim, Sampaio, tudo que você falou, esquece, eu não quero mais saber. Porque vou viver na minha vida mesmo, tá dando certo desse jeito. E o Sampaio não falou para a mulher, olha, não dá para trazer o Vampeta. Achei que tinha arrumado mais uma ovelha para o nosso rebanho. Não deu.